Boa noite a todos vocês que vão assistir esse vídeo aí, esse áudio, né? Em nome de Jesus, a pôs aí do profeta João Pedro, brincando aqui com o pastor Zé Li, vindo ali da cidade de Anapa, os Goiás, veio conhecer o profeta, né pastor Zé Li? Vem conhecer a benção de Jeová. É, a benção, é, essa é a benção de Jeová. É, pode falar, pode falar, né João? Cadê o papai? Tá lá, tá lá. Aí, eu tô grandão, eu sou o Pedro. Eu gostei desse trem aqui, meu pai vai gostar mais ainda, ele vai ficar comigo sentado. Pastor Zé Li, eu ative muito quando ele, ele é tão amigo de Jesus, ele chegava no colo de Jesus e deitava. Aí Jesus, Pedro, Pedro. Você andou sobre as águas, Pedro. Você pegou muito peixe, jogou a rede, bebeu muito peixinho, não foi, Pedro? Bebeu muito peixinho. Esse é o Pedro, viu? Eu peguei muito peixinho. É, esse é o Pedro. Glória a Deus, graças a Deus. João Pedro. Olha aí, o João Pedro de Jesus, tá bom? Esse aí, hoje é sábado, né? Pra glória de Deus, em nome de Jesus. 17 de agosto de 2024, eu tô com o pastor Brey de novo, e a família dele completa agora. Ô, glória. Glória a Deus, Senhor Jesus. Diga a glória a Deus, João. Glória a Deus. Dá um sorriso aí, João. Dá um sorriso aí, João. João tá brincando na cadeirinha. Já fica sozinho aí, ó. Aí, ó. Já fica sozinho. Aí tá o profeta, o pastor Zé Linha e o profeta Jum Pedro. É, aí é profeta. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vai assistir aí. Boa noite. Fica com Deus. Amém?